A Justiça Federal condena o hacker Walter Delgatti a 20 anos de prisão por invadir os celulares de autoridades. De acordo com a sentença do juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal em Brasília, Walter Delgatti tinha a intenção de vender as conversas hackeadas da Lava Jato por 200 mil à imprensa. Além da participação no hackeamento de autoridades, a sentença diz que Delgatti obteve dados bancários de diversas vítimas e comercializava as informações obtidas em chats especializados em crimes. Conforme a investigação, foram 126 vítimas. O hacker foi preso em 2019 por invadir contas de integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato, como o ex-procurador, Deltan Dallagnol, e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, então juiz responsável pelas sentenças da operação. O ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e membros do Conselho Nacional do Ministério Público também tiveram os celulares invadidos. O vazamento das informações hackeadas por Delgatti teve papel importante na anulação de condenações da Lava Jato, entre elas a do presidente Lula. Além de Delgatti, mais seis acusados foram condenados pelas invasões de celulares. No início deste mês, Delgatti foi preso outra vez pela Polícia Federal, desta vez por invadir sistemas eletrônicos do Conselho Nacional de Justiça. Policiais investigam se a invasão foi feita a mando da deputada federal, Carla Zambelli. De acordo com as investigações, o hacker teria emitido falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Na semana passada, Delgatti depôs na CPI dos Atos Antidemocráticos, quando fez graves acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa do hacker ainda pode recorrer da decisão.